Começa a vacinação de idosos acima de 78 anos. Balneário Camboriú recebeu um novo lote de vacinas contra o coronavírus que serão aplicadas em idosos de 78 e 79 anos a partir desta sexta-feira. A imunização acontecerá das 8 às 17 horas de sexta-feira nos oito postos de saúde e no esquema drive-thru ao lado do colégio Ivo Silveira. Em Camboriú, idosos acima de 78 anos passam a ser vacinados também dentro dos carros na Policlínica da Rua Porto Alegre, no centro, das 8 às 19 horas. Itajaí terá um esquema de vacinação no próximo sábado também dentro de carros nos centreeventos das 9 às 17 horas para idosos acima de 80 anos. BRDE lança a linha de crédito exclusiva para empreendedoras. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul anunciou esta semana que terá um programa de crédito exclusivo para empresas lideradas por mulheres. O programa busca incentivar o empreendedorismo feminino e contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região sul do Brasil. O financiamento será destinado a empresas que tenham mulheres como donas ou sócias detendo pelo menos 50% do capital social. Bando envolvido em assalto de cooperativa é preso. Uma operação envolvendo a Polícia Civil da região e a Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quinta-feira três envolvidos no assalto da agência ViaCred em Blumenau em janeiro deste ano e cumpriu outras seis ordens de busca e apreensão. O mesmo grupo teria roubado outras cooperativas em Santa Catarina no início do ano. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Blumenau, Massaranduba, Gaspar, Penha e Itajaí. Esses foram alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site, diarinho.net.